Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, eu queria falar uma coisa pra vocês, quanto a retardo da série de GTA 5 Online que eu falei que eu trazei pra vocês né, eu comprei meu PS3 ontem cara, e tipo assim, eu pesquisei tudo cara, pesquisei, sei lá, a qualidade dele, sobre tudo, sobre o PS3 né, pra eu não fazer as paradas erradas e tal. Ah, mas eu nunca tinha visto alguém reclamar de que o GTA 5 não rodaria um console de 12GB né, e o console de 12GB era o mais barato que tinha, não contava na internet, nem aqui na cidade, nem em lugar nenhum galera, um console com menos de 900 reais. Bom, então eu fui logo naquele cara, tipo, sei que é console de 12GB, vai caber pouco o jogo, mas eu queria só GTA 5, tá ligado? Pra mim não ia ser grande coisa assim. E depois cheguei em casa, fui ver alguns vídeos na internet aí, de pessoal reclamando, falando que não dava pra rodar o GTA 5 no console de 12GB né, aí eu, caraca véi, que agora o que eu faço aí? Então, galera, só isso que eu queria falar mesmo, porque não vai dar pra jogar a série de GTA 5 nesse PS3 que eu tenho. Não, até dá, mas, vamos ter que esperar um tempo ainda pra comprar um HD interno maior, sei lá. Vou pedir se eu compro um de 160 ou até de 250 mesmo. Vou ver se eu arruma aí, beleza? Bom, pessoal que queria saber aí, editar a série de GTA 5, o pessoal perguntou lá no Facebook, alguns vídeos aí no comentário, eu tô só perguntando, ah, cadê o GTA 5, cara, pô? Aí vai demorar um pouco, beleza? Bom, como vocês viram na tela aí, tem a série de... Série não, tem um FIFA 16 aí que eu baixei ontem, só que é só a demo. Se vocês quiserem que eu traga algumas partidas, só comenta aí, deixa aquele like pra ajudar, beleza? E também tem um jogo aí que eu queria baixar... Não, vou baixar na verdade, deixar baixando hoje à noite, é o Dust514. É um jogo de FPS. Se vocês quiserem que eu traga a série dele, é só comentar aí, beleza? Bom, então é isso aí. Só um aviso rápido mesmo pra vocês que estavam em dúvida aí. Cadê a série de GTA 5? Até eu fiquei bolado com isso, né? Aí está a resposta, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí pra ajudar. Valeu. Falou.